A partir de amanhã tem mudança no abastecimento da Compesa em Abreu e Lima, Paulista, Igarassu e Olinda. Hoje a companhia anunciou redução no rodízio por causa do aumento do nível da barragem Botafogo que abastece a região. 700 mil pessoas dos municípios de Abreu e Lima, Paulista, Igarassu e Olinda serão beneficiadas. De acordo com a Compesa, a redução dos rodízios já deve acontecer a partir desta quarta-feira. O fornecimento, que era de um dia com água e seis dias sem, vai cair para quatro dias sem o abastecimento. De acordo com a Compesa, as chuvas frequentes que ocorreram desde o mês de julho contribuíram para o aumento do acúmulo de água na barragem de Botafogo que atende esses municípios. A vazão, que era de 1.100 litros por segundo, pulou para 1.500. Nós tivemos um incremento substancial no volume reservado da barragem de Botafogo. A gente chegou a esse ano, em março desse ano, com cerca de 10% da sua capacidade. E durante o inverno desse ano e chegando em agosto, nós chegamos com 67%. Rúmulo reforça que foi feito um estudo técnico para a viabilidade da redução dos rodízios. Foi constatado que o volume de abastecimento na barragem de Botafogo cresceu de forma significativa. Em março deste ano, a barragem tinha apenas 10% da capacidade. Em 30 de agosto, pulou para 66%. O diretor técnico da Compesa ainda lembra que o órgão vem realizando outras obras de melhorias para que o fornecimento de água chegue de forma efetiva na casa dos moradores. Principalmente com o projeto Olinda Mais Água, que a gente tem investido cerca de 150 milhões de reais. e mais obras como a adutora do Alto do Céu para Olinda, que vai levar mais 300 litros de água por segundo para Olinda. E também estamos licitando uma obra que é a duplicação da Alça Norte da cidade do Recife para permitir com que a gente possa operar de forma sustentável com essa adutora do Alto do Céu para Olinda. O calendário de abastecimento está no site compesa.com.br